Você, aí de casa, sabe pra onde é que vai o seu lixo? Ah, negócio de reciclagem lá, né? Que ele geralmente é pra lá, né? Que passa caminhão, leva, vai pra lá pra fazer a separação, né? Não. Vou lixar? Vai pra reciclagem, né? O meu lixo, pode erro, que eu saiba. O meu lixo vai pra coleta reciclada, porque eu moro em apartamento, uma parte é selecionada pra reciclagem, a outra é do lixo comum. Mas você separa o seu lixo reciclável? Não. Não separa. Não, só latinha. Latinha eu separo mesmo. Latinha eu separo, agora os outros não, vai tudo junto no mesmo pacote. Você sabia que o Brasil produz 28 milhões de resíduos recicláveis por ano? Mas de acordo com uma pesquisa realizada pela Abrelp em 2022, apenas 4% desses resíduos são reciclados. Esse índice de reciclagem brasileira está bem abaixo de países com o mesmo nível de desenvolvimento econômico como Turquia, Argentina e África do Sul. Na Alemanha, por exemplo, a taxa de reciclagem chegou a 67%. Sandro, professor da Unesp, nos contou mais sobre a importância da separação de lixo. Então a reciclagem, a partir do momento que uma coisa que a gente não quer mais vira resíduo, ela é a coisa mais importante pra se fazer. O que é mais importante? É mais importante não gerar resíduo. Depois é mais importante gerar pouco resíduo. Depois gerou, tenta reutilizar, daí vem a reciclagem. Se eu der pra reciclar, queimar com geração de energia, não é simplesmente queimar. E aí se não der pra nem fazer isso, enterrar. Sandro também nos falou da dificuldade do Brasil em reciclar materiais reutilizáveis. A questão não é só ser reciclado, a questão é ter a reciclagem ali, próximo, viável. Isso você é publicado, pras pessoas saberem. Eu trabalho com isso, eles não sei, aprendo com o catálogo, por exemplo. A separação do lixo reciclável é feita pela coleta seletiva do próprio município e de locais de depósito, como esse, os ecopontos. São realizados em dias e horários diferentes. Após isso, o material coletado se encaminha para as cooperativas. Visitamos algumas cooperativas para entender melhor como é o processo de reciclagem e separação do lixo e também saber como funciona a rotina de um separador. Nós recebemos o material de algumas maneiras. São elas através da coleta seletiva, que hoje é realizada pela Indurbi, através da coleta nos ecopontos e a coleta em empresas, que são grandes geradores, e alguns condomínios. Depois que esses materiais chegam até nós, aqui nós fazemos a elevação deles até o tablado e eles passam por um processo de triagem em uma esteira rotativa. Através de uma catação manual, nós fazemos a separação dos recicláveis e esses materiais depois são organizados por bags e fardos e posteriormente vendidos e assim retornam ao ciclo de vida produtivo do material, retornando então à fábrica, onde são transformados novamente em outros materiais. A minha rotina é que eu trabalho na esteira, mas a gente aqui, cada um faz de tudo um pouco. Quando precisa, vai para condomínio, fazer coleta na rua, se precisar virar bag, a gente vira também. Até às cinco da tarde, mas o meu local mesmo é esteira. Eu acho que para ser descartável, tinha que ter mercado de reciclagem. Não basta ser reciclado, não basta ser tudo reciclado, né? Mas a questão é se tem mercado para reciclar. A separação dos materiais é realizada dentro das cooperativas, dividindo o que é ou não utilizável. Quanto maior a quantidade de recicláveis que chega para as cooperativas, maior o lucro dos cooperados. A separação do reciclado muito mal separado. E no lixo orgânico, de lixeiro, que eu já vi, que eu posso falar que eu já vi, muito lixo reciclado no meio do lixo orgânico. Se a separação fosse melhor, ajudaria muita gente aqui. Para a gente é importante, né? Porque muitas pessoas não sabem. É, joga tudo fora, né? Mas aqui do lixo que a gente sustenta a nossa família, querendo ou não. Eu mesma sou mãe de cinco filhos. Então é daqui que eu tiro o sustento dos meus cinco filhos. Como todas as pessoas daqui terceira também têm sua família. E a maioria é tudo mãe solteira também, é que tira o sustento daqui de dentro. De acordo com o Ibope e a Abrelpe, 70% dos brasileiros não separam o lixo comum do reciclável. Então boa parte desse material reutilizável acaba vindo para aqui, em Aterros. O professor Aloísio explicou um pouco sobre o que pode dar errado com o descarte incorreto de lixo orgânico. O destino inadequado do lixo, dos resíduos sólidos domiciliares, né? Eles vão acarretar principalmente a contaminação de aquíferos. Então eu acredito que esse é o principal problema ambiental, o principal passivo, que é proveniente exatamente da matéria orgânica, do chorume. Aloísio também falou sobre possibilidades para sermos mais eficazes no tratamento do lixo. O que nós precisamos? Educação ambiental, divulgação, transferência de tecnologia, investimento, e a ação, como você colocou muito bem, da política pública. O seu lixo de casa é muito mais que um descarte no final do dia. É o salário de trabalhadores, uma questão muito importante para a sustentabilidade e preservação ambiental. Recicle o seu lixo. O seu lixo de casa é muito mais que um descarte no final do dia.